Vou falar para vocês, tem hora dar medo do tamanho das armadeiras que aparecem aqui. Essa é a maior que eu já vi por aqui. Gigante! Gigante o bicho. Um macho. Essa época esfria, meu irmão. Formiga, correição, passa lá fora, traz tudo para dentro, esses bichos. Essa é baita. Aqui para você ver, olha. Olha a diferença. Quase do tamanho da minha mão. E como é que faz para capturar esse trem? Tem que ser num bote só, numa pegada só, porque se você der uma e errar, ela é muito rápida. Ela corre, pula. Tem que pegar ela com uma pá grande e jogar para fora. É claro que a maioria já vai dar uma chinelada, né? Se você der uma chinelada, você mata, mas... O cara que nasceu para matar esse animal aí é aquele marimbondo preto, que é o caçador principal delas. Aqui tem uma pequenininha, pequenininha na parede aí, olha. E tem essa baita aí. Aranha armadeira. A aranha armadeira. Tchau, tchau. 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 Tchau.